Quente com uma zestra com magic hands Então eu vou te mostrar as trapo tuvena Eu sou Dr. Amado, o simple Dr. Dicas Era mais fácil ter resultado na sala de conto Que meu papai Então eu vou te mostrar as trapo aqui na colô Então eu vou te ver com a reunião Eu não vi que há uma ideia Diz uma bonita Comportável para mim Please, doctor Euicles Euco, professor Eu acho que você não tenha me gostar Então eu vou te mostrar aqui Eu acho que eu vou te mostrar aqui O que é o senhor? É o senhor? Não é o senhor? Oh, senhor! O senhor? O senhor é o senhor? É o senhor? Não, não é o senhor. Então, não dá nada aqui O senhor é só um helicóptero, não é o senhor? O senhor? O senhor? Nós não temos de escolher o senhor? Eu vou me buscar. Eu adoro que tu não diga direto e peça, mas não é? Ela vai ser o chão-feu meu amigo. Ai, tati, mas tu é tão tata. De nada, de nada. Ui! Que idiota! Você está colocando uma pista com o homem que eu não diga. Me casou? Taborou com o bom homem. Presidente de Mongolia. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. Eu não vi nunca mais, eu. Não mais, mesmo. Um elegante e pertinente. Ei! Me está pedindo uma assina no primeiro que eu vou casar com o Whale-Storm. Não tem nem? Eu não vou casar com olefato e eu vou casar em casa e terria. Pum! Eu faço um... Pão quente, pão quente, não! Eu estou na cerca, eu não teca. Eu não teco, eu não! Eu nunca me engano, eu nunca me engano de fazer. Eu vou casar com o quente. Ai! Eu nunca... Eu não teco! Eu nunca já estou com o quente, eu nunca me engano. Eu não teco! Ei! Eu nunca teco, eu nunca me engano! Ei! Eu nunca me engano! Ele está usando o seu esticamento. O meu pai vai virar o masque. O meu pai vai virar a minha vida. Peti? O que você quer? O que você quer dizer? Você quer dizer que você quer dizer. O que você quer dizer? Não. Você quer dizer? Deixa eu ver. Logo no que vira a data nem me prometo. Da! Ótime, sora! Bruno, eu não dou que nem a razão não conseguiu. Ah, eu não consigo interrompera, mas eu não posso ir. Pergunta nada. Vou por mais uma. Quarta-feira. Quarta-feira. Não quebrou. Eu não tenho a minha dor que sofreu. Sua oriência é uma minha xuxa, eu não tenho a minha... Eu não tenho a minha dor que sofreu. O que é uma dor? Não, não estou com essa oriência? A ver, né? É uma dor. Ótimo, boa dor. Que que é uma dor? Ok, eu tenho a minha dor mais, eu vou por mais uma dor. Não sei o que é dessa oriência. É uma dor? É uma dor, né? Não sei o que é dessa oriência. Não sei o que é dessa oriência. Não sei o que é dessa oriência. Vou por mais uma dor. Vem cá! Ando, eu posso te tracar com a cabeça desse dogma de nome carinho, pê! Eu tenho que entrar no nome carinho, pô! Tenho, tenho, tenho! Isso é uma relação profissional! Então, me dá a se ver com o teu dogma! Não, me dá um pouco de ordem! Eu sou a dona nossa da bomba! Não sei! Não sei! Não sei! Não sei! Não sei! Não sei! Eu sou o desejo daé é uma ifronilha! Então, eu vou ter que me primeiro, comecei! Você pode vir com algo mais profissional, pês? Ou é que você vai sair do que? Ei, não me deixou! Ei, não me deixou! Tem que vir para ti? Que isso é? Que isso é? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí, Mari, Mari, guau, 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 e não é como a tua patria, tá faltando A gente vai ter a espada para o nosso corpo, a fombre dele, tá faltando, tá faltando Um, 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 que há uma investigação, análise, bastante que foi mal Não, não, não! Não, não, não! Como é que estava com a minha cara, Mari? Comércio, não está com um depósito, Tadinho, tá mais moderna, não é tempo a virar, comércio, não é uma noção que não vai dar tempo, tá mais eficiente nosso corpo policial E o momento contrário de Camila não sabia que a minha polícia está colocando a droga pia frio e morrido. Suja filha de madeira, trabalhando a tabu. Ai, me tornou um bambam, comitando de que cofre pobre, comitando a bota. A tabu minha saiu, não mora, isso é bloque, é isso, comitinho, sentai para passar. Mas o caminho não temer a danhinha, não me lembra aqui em minha escola. Aqui está. Cadê? Os animais pedais para passar para o mar e passar. E. ora de coragem? É isso que eu falo pra passar a fotografia. Como a Rato, Rato moro mal Danilo, te vai gostar para passar a frecua a Bear. Bom amor, eu te amo. Esse é isso que eu sou. Eu não posso ficar para mim, sabe? Não estou quase para ficar para mim, sabe? Isso é como você levantar. Eu peço aqui, eu peço aqui. Me peço aqui. Não me peço aqui. Eu peço aqui. Quem é que você levanta? Não me peço aqui. Não me peço aqui. Para sair agora, eu quero beijar os nenores, pela sua carinha, que é o que você pode fazer dessa coisa em seu lugar? Porque eu não sei. Eu sei! Mas eu sei que é isso mesmo! Eu não sei que é isso. Eu não sei se é isso, eu sou uma pessoa. Mas é que eu não me falo! Não sei não. Não sei que eu sou! Não sei se você tem as pessoas que estão aqui.